Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal pra mais um vídeo. E hoje eu venho trazer a resenha aqui pra vocês de um contratipo, de um perfumão. É assim, de um perfume importado, tá? Que eu tô desejando desde que foi lançado, porque ele é um perfumão, gente. Ele é aquele perfume de presença, sabe? Aquele perfume de cheguei chegando, mulherão, sabe? Do jeito que eu bem gosto. Tá bom? E diferentão. Apesar de ser assim, nessa vibe doce, ele é diferentão, tá bom? Tô falando do Decadence, da Marc Jacobs, tá? Pois bem, o contratipo que eu tô falando aqui pra vocês é do Ohana Kameala, tá? Que esse produtinho aqui, esse perfume aqui, é contratipo inspirado no Decadence. E, gente, me surpreendeu bastante. Por quê? Porque o Decadence, ele é um perfume assim, apesar de doce, apesar de, na modinha, acredito, ele é um perfume quase que exclusivo, sabe? Porque nem todo mundo gosta dele, porque, apesar dele ser doce, ele tem meio que um mistério na fragrância, sabe? Ele é um perfume assim que ou ame ou odeia. Ele não é um perfume que agrada todo mundo, sabe? Os homens, sim, os homens adoram ele. Mas a questão de fragrância entre as mulheres não é todo mundo que vai gostar dele. Eu, particularmente, amo por ele ser um pouco diferentão, sabe? Pois bem, por que me surpreendeu? Eu conheço apenas, agora com esse, né, dois contratipos do Decadence. O primeiro que eu amo, particularmente, é o Lepine, da Mahogany. Pra mim, o Lepine é a cópia do Decadence, tá? Perfeita. E eu pensei, gente, será que o Dalhanna Camela, que é um perfume artesanal, vai superar ou se igualar ao Lepine, da Mahogany? Pois bem, não superou, mas se igualou maravilhosamente bem, tá? Quem tem um, realmente vai amar o outro ou vice-versa. Ou não precisa do outro, ou não precisa do outro. Porque os dois, realmente, são bem similares. Tanto eles, entre si, quanto eles, quanto ao perfume importado, né? O Decadence. Mas, hoje, nesse vídeo, eu venho falar do Lepine Camela. Pra quem não conhece, o Lepine Camela é uma marca de perfumes artesanais, contratipos artesanais, tá bom? E, gente, o que eu gostei desse perfume, eu já adianto pra vocês. Eu não achei ele sintético. Eu não achei ele com perfume com cheiro artesanal, digamos assim, sabe? E, realmente, é um perfume que parece perfume, tá? Além de ter a similaridade alta com o original, ele tem cheiro, realmente, de perfume. Não tem cheiro de sintético, nem nada disso. Um ponto positivo, já, pra o da O'Hana Camela. Pois bem, esse aqui é contratipo do Decadence. Vou falar aqui as notas dele pra vocês e o que eu achei dele, tá bom? Ó, ele é considerado um oriental floral, tá? E, notas de cabeça, ameixa, íris, açafrão. Notas de meio, rosa, búlgara, jasmin, sambac e lírio. E, de fundo, ama, âmbar, vetiver e papiro, tá? Gente, o que é esse Decadence da O'Hana Camela? Ele tem uma saída já bastante frutada, doce e diferente, tá? Ele não tem uma saída cítrica, ele não tem uma saída fresca, ele já sai dando um soco na sua cara de fruta. Esse toque de açafrão e já bastante doce, tá? Mas o doce dele é um doce adulto desde a saída, tá bom? Ó, a saída é basicamente ameixa, açafrão e essa doçura desse âmbar já de fundo, que já aparece no início. Com o decorrer da evolução, essa pegada de açafrão, essa pegada de íris, surge no perfume, que deixa ele, ao mesmo tempo, frutado, doce, levemente atalcado e especiado por conta desse açafrão. Esse açafrão meio que dá um aspecto esfumaçado no perfume, sabe? Eu não sei se é o açafrão ou se é esse papiro, que dá esse toque meio esfumaçado no perfume. Apesar dele ser doce, apesar dele ser modinha, ele tem essa pegada mulherão, essa pegada única, sabe? Que só o Decadence tem. E o da O'Hana Camela? Pois bem, é basicamente isso. A saída frutada, com esse toque de açafrão e essa ameixa, né, que é bastante evidente. De meio, ele vai ficando um pouquinho, ainda com essa pegada de açafrão, essa pegada de íris, levemente atocada. Porém, o jasmin sambaque surge no perfume e deixa ele bastante sensual. O jasmin desse perfume aqui é bastante sensual, é aquele realmente jasmin, como se for a do Hypnotic Poison, o jasmin do Alien. Não que eles se pareçam com esses perfumes, tá? Mas tem aquela pegada, aquele jasmin denso, aquele jasmin marcante, aquele jasmin mulherão e um jasmin sensual, sabe? Pronto. Ele fica de meio, bastante floral, junto com esse açafrão e essa ameixa. Essa ameixa eu sinto desde o início até o fundo do perfume. E com o decorrer da evolução, o que fica no Decadence, da Urana Kameala. Fica esse toque de ameixa, levemente atalcado, esfumaçado e esse toque quente e doce, cremoso, do âmbar. E junto com esse papiro. Eu não sei se esse papiro dá esse toque esfumaçado no perfume. Apesar que não tem aqui notas esfumaçadas e tal, mas ele realmente tem esse toque esfumaçado de fundo que deixa ele misterioso, sabe? Deixa ele que perfume de mulherão, cheguei chegando, sensual, tô aqui, tô pra isso, tô pra tudo que der e vier, sabe? Ele é um perfumão noturno, tá? Eu particularmente acho ele melhor ser usado durante a noite. Durante o dia ele pode te enjoar um pouco por conta dessa ameixa bastante carregada, esse floral de jasmin e levemente esfumaçado, sabe? Pode te enjoar. Mas à noite, em dias a menos, ele fica perfeito. Ele fica um perfume sensual, mulherão, baladeiro, jovial ao mesmo tempo, sabe? É um perfume pra chegar, chegando mesmo, tá? Porém, porém, gente, experimentem antes de comprar, tá? Tanto o Decadence, tanto o Lepine, quanto o da Ohana, tente experimentar antes de usar, porque é um perfumão e ele não é assim, um perfume que agrade todo mundo, tá bom? Fixação e projeção. Fixou na minha pele, na minha pele, tá, gente? Super bem, 7 horas e meia, tranquilo, tá? Ele é considerado parfum e tá ok, uma fixação ok, 7 horas e meia pra 8 horas à noite. Projeção, ele projeta muito nas duas primeiras horas, ele projeta muito, sabe? Fica aquele cheiro exalando bem forte, sabe? Por isso que eu acho ele bastante noturno, depois ele vai acalmando, mas ele fixa na minha pele por 7 horas, 7 horas e meia, tá? E é isso. Em questão de valor, esse aqui é de 15ml, tá? A Ohana Kameala, ela disponibiliza esses Decadence, né, de 15ml pra você poder conhecer antes de comprar, né, o perfume grande. Você pode gostar ou não. Esses de 15, ela só vende em kits a partir de 3, eu acredito, tá? Mas é super bacana essa ideia dos 15ml. Porém, gente, tem o de 55ml, que custa R$66,00 e o de 100ml, que custa R$106,00, tá? Fora o frete. É um preço muito bacana, porque o Decadence é um perfume super caro. Mesmo em desapego, mesmo comprando o tester, ele ainda acaba sendo caro. E em comparação ele ao Lepine e ao original, qualquer um dos três você vai estar bem servida. Se você quer um bom contratipo, vá no Da Ohana Kameala, que é muito, muito bom. Eu amei, tá? E eu também gostei do Da Ohana Kameala, porque o Da Ohana Kameala, ele é um pouquinho mais açucarado, sabe? O Decadence original e o do Lepine, eles são um pouco mais secos, são um pouco mais amargos. E eu, como particularmente, gosto de perfumes um pouquinho mais açucarados, um pouquinho mais doces. O Da Ohana Kameala caiu perfeito pra mim. Então, ele é um Decadence, um toquezinho mais açucarado. Você sente que ele é um pouquinho mais doce, sabe? Mas assim, a pegada do Decadence dele é perfeita, tá? O Decadence, em média, custa de R$500 a R$600, caríssimo. Mas, Da Ohana Kameala, que eu ia formar pra vocês, 55ml, R$66, 100ml, R$106. E tem cupom de desconto, pra que se você quiser adquirir, ou Decadence, ou qualquer outro perfume da loja, da Ohana Kameala, é só colocar o meu cupom PERFULOVERS, que vocês vão ter 12% de desconto na compra de vocês, tá bom? Descontão super bacana, tá? Então é isso, gente, o que eu achei do Decadence da Marc Jacobs, né? Da Ohana Kameala. Então assim, amei, super aprovado, dou meu selinho de aprovação, tá? Ele poderia fixar um pouquinho mais, mas 7 horas e meia, achei uma fixação massa, uma fixação ok, porque ele é um perfume denso e tal, se fixasse mais, poderia enjoar, mas... No geral, só show de bola, adorei, tá aprovado, tá bom? Então, é isso, gente, um grande beijo a todos vocês. Caso, repito, né, caso vocês tenham comprado algum perfume da Ohana Kameala, ou esse aqui, volta aqui no vídeo, dá o feedback de vocês, pra gente, né, saber se vocês estão gostando dos perfumes ou não, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!